Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo muito bacana aqui ensinando você a mexer aqui na plataforma do YouTube onde tá o endereço em Rua Maia. Eu vim mostrar pra você como se inscrever, como ativar o sininho, como compartilhar com a sua amiga e você vai gostar desse vídeo. Vamos lá curtir o vídeo. Tchau, vem comigo. Tudo a gente tem que ter o aplicativo do YouTube, você entra no seu Play Store ou no seu Google Play e instala o YouTube. A maioria dos celulares já vem conectado, tá bom? Aí você abre aqui, você vai ter que logar pra poder compartilhar, pra poder comentar e pra poder se inscrever você tem que estar com uma conta logada do Google, né? Alguma conta de e-mail ou telefone. Bom, depois de logado, você vai vir aqui, clicar aqui em buscar, tá? Você vai clicar em buscar de novo, já tá aqui como Rua Mamelo. Aí você vai clicar no vídeo que você gostou. Aí você vai fazer o seguinte. Tá vendo? Aqui abriu o vídeo, né? Deixa eu pausar aqui. Abriu o vídeo aqui. Então, por exemplo, ai Rua, eu queria saber onde é que tá o endereço, o que eu não acho. Você não posta o endereço. Então, a gente vai clicar aqui, tá vendo? Sapatos, exclusivo, tem uma setinha aqui. Você vai clicar na setinha. Na setinha, vai ter aqui toda a informação que você precisa saber. Ó, atenção, vídeo altamente viciante. Amores, hoje é uma loja exclusiva, com muita novidade top. Aí tá, endereço, Rua Barão de Ladário, WhatsApp e o Instagram da loja. E depois vem as maratonas dos vídeos, tá? Minha maratona e tem o meu Instagram também, arroba ruama.melo, tá? Aí tem a categoria L que eu queria. Aí agora eu quero comentar. Você vai vir puxando tudo pra cima. E aqui estão os comentários. Aí você vai vir aqui e vai comentar alguma coisa. Você vai colocar. Oiê! Adorei. Ou não, adorei, né? Você que sabe o que você vai colocar. Pronto. Aí já apareceu aqui o comentário. Quando o comentário não aparece, é porque ele virou um spam, tá bom? Acontece muito. Como que eu vou curtir esse vídeo? Puxa, Rua, adorei o vídeo, adorei tudo. Aí você vai colocar um gostei, tá bom? Aí aqui mesmo, ó, vem compartilhar. Você vai compartilhar aquele vídeo. Aí você pode copiar o link, e-mail, mensagem e mais. Deixa eu ver aqui o mais. O sistema que eu tô mexendo é iOS, não é Android, tá? Então pode ser que seja um pouco diferente. Aí você manda por e-mail, manda por alguma mensagem e tudo mais. Por exemplo, eu queria mandar via WhatsApp, ou eu queria colocar no YouTube, no Facebook, eu queria compartilhar em outros meios, né? Então você vai copiar o link e vai ficar com o link copiado. Você vai entrar no seu WhatsApp e vai mandar via WhatsApp o link pra alguém que você queira. Isso chama-se compartilhar, tá bom? Aqui tem a reprodução automática. Se você deixar na reprodução automática, aqui embaixo vai falando quais são os próximos os vídeos. Mas, puxa, Rua, eu queria assistir só vídeo seu. Como é que eu faço? Eu já explico. Mas antes de tudo, aqui tem o meu canal. E aqui tem inscrever. Você vai clicar. E como que faz, né? Pra se inscrever. Você vai clicar. Ó, se inscreveu. Aí é assim, ó. Você receberá notificações ocasionais. Para receber todas, toque no sino. Então assim, você pode receber notificações. Mas se você quiser, quer receber todas. Tá vendo? Ó, se você... Você receberá notificações ocasionais. Para receber todas as notificações, você vai clicar o sininho. Pronto. Tá vendo que ele ficou com duas barrinhas. Então ele já vai ficar. Se eu clicar duas vezes no sininho, ele fica desativado. Ó lá, apareceu aqui embaixo. Ó, você receberá notificações ocasionais. Se você clicar de novo, ele vai ficar com aquela partinha. Talvez se ficar com essa partinha assim, ó. Com dois negocinhos em cima. É porque você vai receber a notificação. Tá bom? Agora eu queria... Não queria reprodução automática. Então você vai tirar daqui. Tá? Aqui são os próximos vídeos. Eu queria assistir todos os seus vídeos. Como é que eu faço? Puxa, eu queria uma playlist. Aqui, na setinha, tem aqui, ó. Maratona completa Ruama. Você vai clicar. São todos os vídeos. Vai abrir a playlist. Você vai clicar aqui e apertar. Tá vendo? Você apertando ali, já vai assistir todos. Eu vou apertar pra você ver. Vai aparecer a playlist. E todos. Desde o meu primeiro vídeo. Tá vendo? Bom dia, meninas. A gente tá aqui na fila. Aqui, ó. Meu Deus. Olha o tamanho do meu cabelo, gente. Faz tempo isso aqui, viu? Meu primeiro vídeo. Aqui são todos os vídeos que nós temos. Tá? Na setinha você consegue. Você tá assistindo um de 222. E assim por diante. Tá? Você consegue assistir. Ruama, mas eu queria. Não queria completa. Eu queria. É. Eu queria. O. Só. Assistir a do verão. Tem. A gente tem um só do verão. Então, deixa eu clicar aqui. Assistem os comerciais. Tá bom? Que isso ajuda bastante o canal. Se clicar. Isso ajuda muito também. Tá? Por exemplo. Aqui, ó. Eu vou. Quero assistir a de verão. Em todos os meus vídeos. Eu sempre ponho a maratona. Tá? Então, você vai. Clicar aqui, ó. Maratona verão 2018. Só do de 2018. Eu quero os vídeos mais atuais. Tá? E você vai clicar aqui. Então, você vai ter. Todos os vídeos numa tacada só. Tá vendo? Ó. Então, nós temos 55 vídeos. Ainda tem que adicionar mais vídeos. Que chegaram muita coisa legal. E aí, você tem tudo do mais atual. Você tem também por aqui. Comigo. Gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Que ele tenha te aberto a mente. De como você fazer tudo aqui na plataforma. Então, já que você sabe. Não deixe de compartilhar agora com a sua amiga. Manda o link pra ela. Não deixe de assistir os comerciais. Que isso ajuda muito o canal. E vamos lá, gente. Curtir. Porque ajuda a ficar no posicionamento top por aqui. Um beijo. Fica com Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E que tenha te ajudado muito. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.